Depois da polícia ter concluído o inquérito contra o vereador Cezinha de Sertãozinho por uso de dinheiro público e lançamento de dados falsos em documentos oficiais, os parlamentares devem decidir hoje se ele será ou não caçado. Cezinha é acusado de ter pego notas frias para justificar viagens a São Paulo. Foi nesse box do Mercadão de São Paulo que o vereador Antônio César Peguini disse ter almoçado junto com quem viajou com ele em dezembro de 2015. O local vende vinhos, queijos e bacalhau. Ele pegou uma nota de mais de 500 reais para justificar os gastos. No outro dia pegou outra nota de mais 400 reais, só que em outro estabelecimento. Porém, segundo a polícia, esse local seria do mesmo dono daquele que vende queijos e vinhos. Nós recebemos a denúncia de um cidadão de que teria ocorrido o uso indevido de verbas públicas dentro da Câmara Municipal pelo vereador investigado. A partir disso daí nós iniciamos a investigação. Notas em valores expressivos, em locais inadequados para tomada de refeições. Os investigadores foram até São Paulo e descobriram que o PMDBista também jantou e apresentou duas notas num curto espaço de tempo. Além disso, o local onde ele disse ter almoçado, aquele lá dos queijos e vinhos, não serve refeição. Ali o máximo que se fornece é uma, eventualmente, petiscos, né? Em situação que é dentro do Mercadão Municipal de São Paulo, né? E na verdade o principal objetivo do comércio lá é a venda de produtos in natura, né? Como bacalhau, vinhos, etc. Para conseguir receber mais ajuda de viagem, segundo a investigação, o vereador contava com o auxílio de uma assessora. Ela colocava dados falsos em documentos oficiais da Câmara. A assessora dele, conforme nós apuramos, era responsável pela elaboração dessas planilhas, onde foram lançadas informações falsas, como o nome de pessoas que não se deslocaram, inclusive ela própria. O vereador Cezinha já teria assinado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde se comprometeu a devolver os valores gastos com essas duas viagens. Só que ele ainda enfrenta um processo administrativo aberto pela Comissão de Ética da Câmara aqui de Sertãozinho. E é hoje à noite que os vereadores vão decidir se o vereador continua ou não ocupando essa cadeira aqui. A Comissão de Ética da Casa de Leis deve apresentar um relatório onde pede que o caso seja arquivado. A Comissão de Ética, através desse TAC, chegou à conclusão, nós chegamos à conclusão, à comissão, de que deveria ser arquivado o processo dele. Só que a decisão final do caso vai partir dos vereadores. É passado a decisão da Comissão de Ética para o plenário. Quem decide é o plenário. O plenário é soberano. Nossa equipe tentou falar com o vereador Cezinha, mas ele não quis gravar entrevista. Para que o vereador seja cassado, são necessários 12 votos dos 17 parlamentares. E a sessão deve ser tensa. André Costa, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube.